Deus, Teu nome é santo Deus, sem Ti não posso viver Deus, a Ti eu canto Pois sem Ti nada tenho razão de ser Deus é o Seu nome Deus é minha vida Deus é tudo o que eu tenho Deus é minha alegria Ele transformou minhas lágrimas em sorrisos E tudo o que eu sou Eu devo a Jesus Cristo Deus, sem Ti não sei Aqui na terra Nem mesmo andar Sou dependente de Ti Eu sou para viver Até pra respirar Deus é o Seu nome Deus é minha vida Deus é tudo o que eu tenho Deus é minha alegria Ele transformou minhas lágrimas em sorrisos E tudo o que eu sou Eu devo a Jesus Cristo Deus é o Seu nome Deus é minha vida Deus é tudo o que eu tenho Deus é minha alegria Ele transformou minhas lágrimas em sorrisos E tudo o que eu sou Eu devo a Jesus Cristo Deus Nós te amamos Deus Glória a Deus Glória a Deus